Vamos conhecer o percurso da Lei Orçamentária Anual. Para elaborar o Plano Plurianual, o PPA, as secretarias de Estado do DF e os demais órgãos dos poderes executivo e legislativo planejam suas propostas a partir de demandas que nascem na comunidade. Com a Lei Orçamentária Anual é a mesma coisa. Na elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual, as secretarias de Planejamento e Fazenda reúnem e organizam todas as propostas das demais secretarias e órgãos públicos e as enviam para o governador do DF na forma de um anteprojeto de lei. Só então o governador envia o anteprojeto para a Câmara Legislativa. Isso deve acontecer até 15 de setembro de cada ano. Na Câmara Legislativa, o projeto é encaminhado para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, onde é discutido e alterado pelos parlamentares por meio de emendas. Segue então para o plenário da Câmara Distrital, onde é votado até o encerramento do segundo semestre. A sociedade pode participar desse processo por meio de sugestões ao Poder Executivo ou aos deputados e também por meio de audiências públicas que forem designadas. É o chamado Orçamento Participativo. Aprovada a LOA, a Câmara Legislativa devolve o texto ao Executivo para sanção do governador e publicação da lei. Depois de publicada, a LOA será executada no ano a que se refere. É aí que começamos a ver os problemas da população serem resolvidos, os serviços públicos prestados e as obras realizadas. Mas isso só vai acontecer se a LOA tiver sido bem planejada e se os recursos forem bem aplicados. Por isso, é importante a participação da sociedade, não só na discussão do projeto de lei orçamentária anual, como também no acompanhamento da sua execução. Apoio 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 Abertura